Tá aqui, Pedão. Pedão, aqui ó, vem cá. Pedro, vem cá, Pedro. Que que é isso aí? Pedro. O Zata... O Zata... Olha aqui, pra mim. Você deu uma viagem? Eu ia. Nossa! Caramba! Que maneiro, hein, vovó? Que legal, cara! Achei que bola! Nossa! Que legal. É, ele me deu uma apautada. Gente, já acabaram de entregar os presentes. Cadê o resto dos? Tem que começar o amigo secreto, gente! Entrega tudo pra eu entregar. Pedro, olha lá! Ô, Regina, Regina! Eeeeee! Vai gente, entrega tudo! Vai, gente, entrega tudo e vai, vai, vai. Ae... Tem alguém, mesmo? 3x6. Água de lindóia... Oaaaaaaauuuu! O adivés! Aeeeeeee! Carguera! Quando eu ser menino! Eu a memoria da meia, né? Ó, chão do céu. Água de lindóia. Gostei! Ô, go! Então pegou isso aí. Só o papel que a gente imprimiu que não tinha papel mesmo. Você vai ter comprado duas igual. Pega aí, Fábio. Pega aí. Sumiu, cara. Não sei onde está. Pega aí. Você vai perder tudo. É foda. Só vou mostrar isso aí. Olha, eu não vou subir que ela for. Então vai lá por fora. Papai, foi lá, papai. Não, papai. Vai lá, meu chão. Ah, deixa eu cortar.